O que é o dia da hora que eu vim por essa cafeira, gente, que calor. Não, 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 prende o cabelo. Prende a minha. Ah, pega umas boquinhas também, né? Tô maluca pra dançar. Dança comigo, vai. Olha, Magalhães, sabe por quê? Aqui não é muito a minha praia. Se é que você me entende, tá bem, entender? Ah, por favor, não. Você vai ser malzinho comigo. Vem, vem dançar. Ah, meu pai, meu senhor. Sandy, já volto, tá, gente? Espera. Isso é que eu chamo de uma revolução sexual. É. Resta brincadeira. Mas sabe que eles formam até um belo casal? É. É mal, não. Marvin e Magalhães. M&M. Vários dos pombinhos lá na mesa. Você quer dizer o... O gavião e a águia, né? Porque ali pombinho não tem nenhum. Ah, Magalhães. Sei lá. Os dois estão parecendo tão românticos. Ai, como eu queria alguém que fosse carinhoso assim comigo. Você, de repente, me deu um calor, um cansaço, mal-estar. Vamos pra casa. Nada disso. O senhor vai dançar comigo a noite inteira. E aí, Marvin? Melhorou? É. Tô menos péssimo, né? Você quer dizer isso, né? Eu não sei por que eu bebo tanto assim. Eu faço cada besteira. Que tipo de besteira? Ah, tudo quanto é tipo de besteira. Besteira pra cá, besteira pra lá. Menos essa que você tá pensando, tá? Ai, acho que eu vou dormir. Tô cansado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.